Saudações, nobres ouvintes do Podcast Sem Esperança. Vamos pra mais um react esquizóide, né? E de um vídeo do humorista, né, Ogro Cassius. Que é um humorista, né, de stand-up, ou seja, ele é divertido, né, e às vezes engraçado. E que faz umas piadas meio controversas, né? E aí a gente vai ver um vídeo dele, eu acho que tá no TikTok, né? Infelizmente não vou poder postar a fonte, né? Porque assim, pra mim o TikTok é um território totalmente desconhecido, né? Um território totalmente desconhecido, né? Mas tá a marca dele, então acho que é dele mesmo, né? Então, né, vamos lá. Opa! Tá aqui. Se você não consegue clicar nesse link e ir lá denunciar a conta desse transfóbico criminoso, você é tão criminoso quanto ele. Ó, pega aí. Assim, vamos voltar aqui. Você é tão criminoso quanto ele. É, por quê? É, talvez eu, é, isso daí, assim, é, é que nem aquela coisa. Ah, se tem, é, 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 nove, dez pessoas numa mesa e senta um nazista nela, é, e ninguém se levanta, então há onze nazistas. Não, filho, é, é, por exemplo, o primeiro país a cumprimentar o Hitler, é, quando ele se tornou presidente, né? Ele juntou o cargo de premier e presidente da Alemanha, né? Foi a Polônia. Os poloneses eram nazistas? O Stalin, é, fez um acordo com os nazistas? Ele disse, ele era nazista? Então, assim, se você não denuncia alguma transfobia, é, não é não, né? Tá, não joga, filhão, não joga pra galera. É uma coisa que é um problema seu, tá? Criminoso quanto ele. Os caras vêm pra cá e vão dizer que a gente é criminoso, brother. As plataformas têm que cancelar esse podcast. Não tem como, eu estou extremamente. Não, é, pega aí, ó, ó, vamos voltar aqui, ó, 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 estou, ó, opa, estou extremamente esqueçado, é, assim, na descrição do meu canal, é, a gente, eu digo que a gente tá perdido num canto escuro, no universo, né? Mas não, achamos o centro do universo. Tá aí, essa pessoa que está extremamente esqueçada. Por quê? Por causa dos ataques transfóbicos, certo? É, é, tá, como dizem os caras, tá boladão, e pelo jeito tá mais boladão que um beck. Certo? É, assim, as plataformas têm que cancelar. Por quê? Porque o centro do universo, eu, assim, essa pessoa maravilhosa, né, o eixo, aquela pessoa do qual a humanidade não vai, não vive sem, é, está escraçada, está aborrecida, certo? De fato, as plataformas têm que cancelar esse podcast, parece que ele tem um tique, né? Vou chamar ele de LGBT. Pois é. Esse é duplo aí que eu mostrei na história anterior, eles estão fazendo uma série de piadas que não são piadas, são simplesmente crime. É, assim, é, isso daí, isso daí mostra, é, assim, é, o que acontece, esse negócio de ser crime, é crime, é, mas, assim, é, esse negócio de chover denúncia pra plataforma cancelar, ou, então, abrir um B.O., essas coisas, quer dizer que essa gente não tem a menor capacidade de luta, né? Eles têm que apelar pro Estado, certo? É, então, assim, um bando de bebê é chogão. Eu tinha uma amiga, que até rolou um clima, que ela era trans, só que, assim, por fora ela era linda, mas por dentro ela tinha próstata, então, não deu pra continuar aí. E esse negócio aí dos caras aí dizendo que é a mesma coisa ser negro e ser gay, né? Meu irmão, vocês têm que entender uma coisa, cada luta é uma luta, a luta do gay é uma, a luta do negro é outra, e a luta do gordo é sumo, rapaz. Não necessariamente a minha é maitai. E o pior, velho, ficaram relembrando toda hora que a gente era negro, negro. Vamos ver, olha só, eita nóis. Ó, só, vamos lá, sofre tanto preconceito pela cor e quer ser preconceituoso. Eu uso com as mulheres, crianças. Algo errado não está certo. A realidade também é o pior inimigo dos negros, só os próprios negros ainda não perceberam isto. Pode rir agora. Que bosta, hein? Mais cagada ainda é ver um cara que sofre preconceito só por existir fazendo uma palhaçada dessas. Então, as piadas racistas, cadê as piadas racistas? Deveria ter a supremacia, deveria ter a supremacia branca, agradece, porque ela nem sabe escrever direito. Não, a questão é, pá, é, sim, pá, é, o que acontece? Ele está fazendo seus shows, é, você é negro, você é negro, deixa eu mandar um recado para vocês, eu não esqueci o que eu sou, não, já vou ser isso. É, vamos continuar. Então, é isso, é, realmente, assim, ele não se esqueceu que é negro e, assim, enquanto essas pessoas estão chorando e pedindo ajuda, né, estão ficando esqueçadas, porque elas se sentem o centro do universo, e ele está lá fazendo a piada dele, fazendo os cois dele, certo? É, estão ofendidos? Paciência, né? É, mas, assim, é, tá, é, olha, é, o que dizer, é, assim, é o negro que, é, não se curva, que não, que não se curva, né, não tem consciência de classe, essas coisas, né? Ah, então, sinceramente, é uma pessoa que quer viver sua vida, né, bom, contra um mundo onde acha que você tem que fazer parte de uma coletividade, e se ficar se vitimizando, né, pra o que? Pra você ficar esqueçado, extremamente esqueçado, quando alguém faz uma piada com você, né, tá bom. É isso.